Hum, que delícia que tá o meu waffle, peraí, não é o Tiff ali, turma? Acho que eu vou ver o que ele tá fazendo, ô Tiff, te vê! Oi, cadê, oi Lala! O que você tá fazendo? Ah, eu tava lendo aqui esse convite! Convite de aniversário? O Ben tá fazendo aniversário, eu não tô sabendo não, ele não me convidou! É um super convite que eu posso levar só uma pessoa! Você, super convite que você pode levar uma pessoa? Tipo, tô aqui! E é um convite que pode te deixar milenário! O quê? Ó, lê aqui! Deixa eu dar uma olhada! Hum, cem mil dólares? Cem mil doletas! Esse daqui não é aquele cara famoso da internet? É ele mesmo, Lala! Gente, mas o que a gente precisa fazer? Ah, é só ganhar uns desafios que ele vai propor! Será que eu devo participar, galera? O que vocês acham? Escreve embaixo nos comentários se a gente deve ou não deve participar desse campeonato, competição, não entendi, Tiff! Uh, Lala, olha só o que eu tô fazendo! Cuidado, cuidado, você vai me bater aqui, Tiff, sai, 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 sai! 360, uh, uh! Não! Mas peraí, Tiff, você viu que esse negócio aí, esse desafio é às quatro da tarde e agora já é três e quinze passados! Ai, 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 não vai dar tempo de a gente se arrumar, Lala! Não! Já tava meio preparando! Não! Eu queria fazer chapinha no meu cabelo! Não dá tempo! Vou pegar aquele carro! Moça, espera que eu vou pro negócio do Mr. Bicho! Calma aqui, Lala, sumi na minha moto! Agora eu tô indo com a menina! Tchau, Tiff! Quem disse que ela tá indo pra lá, Lala? Vai pra cá! Eu acho que ela tá! Tchau! Gente, olha só, Tiff, tem gente que vai até filmar a gente pra participar dessa competição! Ah, coisa chique, Lala! Vamos, vamos, vamos! Sim, então vamos lá! Ó, se você quer participar, tem que apertar esse botãozão aqui, ó! Então vamos apertar, Start! Olha, ele tá falando que a gente tem que sobreviver às oito armadilhas dele! Ui, será se vai ser de boa, Tiff? Vamos ver! Ih, já! Primeiro, Tiff! Dança na cadeira! Vou sentar, vou sentar! Eu sento! Não, eu sento! Já tô sentado! Que nada, Tiff, tá nós dois! O que que é pra fazer, Bray? Parei, tem uma pareda, Lala! Aonde? Duas paredes, elas estão se encontrando! Ai, agora, galera, como que faz? Tem que ficar... Ah, peraí, deixa eu quebrar mais! Aí, consegui quebrar! Dá pra quebrar? Ai, quebrei! E agora? O que acontece se a gente quebrar? Ele falou que é pra... Pronto, pega essa madeira aqui! Ah, aqui, ó! Eu peguei, tô aqui! Agora lá em cima, Lala! Ah, aqui! Escape, escape! Tchau, Lala! Eu tô conseguindo, galera! Tá indo! Como que eu saio daqui? Ô, Lala, se não fosse eu, hein? Ufa, ganhei! A gente ganhou 100 mil dólares só passando por essa! Tem mais oito, mais sete! São oito, turma! Vocês já participaram dessa competição? Eu não tenho ideia, Lala, mas tô vendo o botão vermelho ali, vamos apertar pra ver o que acontece! Então, vamos ver, turma! Vamos ver, vamos apertar esse botão, mas eu vi que tem alguma coisa a ver com portas, Tiff! Ui, apagou tudo a luz! Não gosto de apagar a luz! Ai! Que porra! Ai! Nossa, agora tá cheio de laser, Tiff! Essa não, se essa a gente vai conseguir, turma! É! Peraí! Aqui passa, apassa! Ai! Cuidado, Tiff! Ui! Nossa, quase, Tiff! Quase me encosta! Tá fácil! Por onde que vai? Por aqui? Ó, cuidado! Ela! Aqui! Tchau! Não, eu tô aqui junto com você! Aqui, ó, passa! Ai! Tiff do céu! E da terra! Tem muitos lasers pra cá e pra lá! Nossa, já tá bem na minha frente, né? Ai, mas eu levei um monte de choquinho lá, né? Ainda bem que só dá um choquinho, galera, aqui! Tomara que eu recupere minha vida na próxima fase! Conseguimos! Mais 100 mil! Nossa, eu vou ficar muito rica! Vou comprar uma super casa no Broken Heavy! Ó, vamos pegar essa mochila aqui! Agora a gente tá numa selva! Vamos ver! Olha a pedra! Pedra? Não, olha pra trás! Ai! Tem uma pedra gigante, galera! Nossa! E agora tem outra aqui, pegando fogo! Nossa, Tiff! Tá... O negócio tá sinistro! Nossa, tá caindo árvore lá! Nossa! Nossa! Tá caindo meteoros! Isso aí, com... Ui, fui... Levei dano aqui, galera! Levei... Nossa, e a pedra gigante tá vindo atrás, Tiff! Tem que tomar muito cuidado! Ah, eu sou muito rápida! Olha isso! Eu tô vendo você! Ai, eu... Será que deu certo? Consegui! Opa! Achei que a pedra ia passar! E agora, galera? Nós estamos... Ai! Ai! Ai, que legal! Estou mudando! Será que vai dar certo? Deixa eu ver se eu pulo... Eu pulo! Dá pra pular? Dá, mas cuidado! Peraí! Gente... Ai, que é fácil você cair! Ai, é muito fácil cair lá embaixo, né? Ai! Tiff! Ai, tem que vir pra cá, ó! Porque senão a gente pode cair lá no mar! Eu acho que é um mar, embaixo de uma piscina! Nossa, que não tem agora, Tiff! As barreiras, Tiff! Calma, calma! Ai! Calma! Tem que ir bem devagarinho, galera! Sai da frente, que aí vem bola! Não! Ai, Tiff! Eu vou cair! Ai, ai, ai! Gente! É difícil! Calma! Ui! Gente! O negócio tá sinistro! Gente, será que eu vou conseguir? Deixa o like de vocês, gente! Eu consigo! Se vocês deixarem o like, porque é só com o like de vocês que eu vou conseguir! Vocês estão deixando, senão eu vou cair! Deixa, gente! Deixa! Ai, Tiff! Eu tô te esperando, ó! Ai, Tiff! Eu tô quase no final! Eu tô quase... Ufa! Consegui! E agora? O negócio é que você quer atravessar aqui! Ai, Tiff! Peraí! Consegui! Tá, tá! O negócio tá sinistro! Ufa! Acabou? Não! Não, galera! Vai reto! Vou pegar embala! Ai, eu tô suando aqui, porque o negócio tá muito rápido e eu não quero ir lá embaixo! Tá, tô indo, Tiff! Você tá pulando? Tô, claro! Mas dá medo de cair! Calma aí! Vai! Pula! Pula, Lala! Pula! A gente vai chegar, galera! Tão chegando! Tão chegando! Não, cuidado, cuidado, cuidado! Viu? Não tinha acabado, não? Não! Agora a gente tá num labirinto? É isso aí! Ui, gente! Peraí! Essa tá um pouco mais difícil, né, Tiff? Não! Agora tá fácil! Esse que a gente escolheu, o Easy, né? A gente não desbloqueou a hard! Será que a gente vai chegar no hard, galera? Calma, calma! Ih, agora eu quero ver! Ai, não, galera! Agora tem um negócio aqui no chão! Não! 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 Eu tô meio caindo! Sério! Começou tudo de novo! Tudo de novo! Nossa! É muito difícil! Não sei se eu vou passar dessa fase! Achei que... Bem que eu desconfiei que o negócio tava muito fácil, né? Calma, calma! Peraí! Será que esse... Não, mas já foi quantos desafios? Eu até ia pensar que esse era o final! Esse daí é o quarto, eu acho, Lala! Nossa! Ou o terceiro! Nossa! Tava muito fácil! Pensa que o primeiro foi... O segundo foi dos laser! Ah, ele teve da pedra! Da pedra! Esse é o quarto! Então tem... É... São oito! Se esse tá difícil, ó... Vamos ver os outros! Vamos lá! Eu tô logo atrás de você, Lagunha! Peraí! Eu não... Eu tô ficando toda! Não consigo passar aqui! Eu acho que se eu for reto aqui, é mais fácil! Ai, gente! Já passou daquela parte dos buracos? Não! É nessa que eu tô! Tem que ir bem devagarinho! Gente, é muito... Tem que ir muito lento! Ó, eu tô aqui... Nossa, tá muito... Tá muito tenso, Tiff! Calma, já tô chegando! Tá muito tenso! Pra te dar apoio moral, Lala! Tá muito tenso! Ai, caí! Não acredito! Tiff, tô quase! Vai, Lala! Você consegue! Ai! Gente, é muito difícil! Muito difícil mesmo! Você tá vindo, Lala! Tô te enxergando! Tô indo, Tiff! Ai, consegui! Agora é só ir reto? Consegui! Nossa! Nem acredito, galera! Ganhamos 100 mil dólares, Lala! Ufa! Nossa, acabou? Não! Diz que sim, por favor! Eu não quero mais! Quinto desafio! Tô arrependida, galera! E o que tem que fazer aqui? Ai, deixa eu ver... Sei lá, Lala! Não pisa! Tem alguma coisa aqui! É pra apertar aqui, Tiff? Deixa eu pular aqui! Ah, aperta aí! Ah, tem que memorizar um código! Três! Três, um, oito, sete! Cada código ser diferente, eu acho, Lala! Você faz tudo por mim ou eu tenho que pular também? Você tem que pular, cada um faz o seu! Ah, aqui, ó! Primeira, né? Vamos ver! Quatro, cinco, seis, nove! Quatro, cinco, seis, nove! Correto! Daí, você volta? Isso, eu descer e aperto na manivela! Ah, aqui! Entendi! Nossa, eu acho que eu vou pegar uma caneta! Qual que é o próximo? Aqui, ó! Oito, dois, cinco, três! Ih, deu bem diferente do meu! Oito, dois, cinco, três! Correto! Boleza! Ui, não consigo passar? Vamos vir aqui, turma! Ui! Ó, deu aperta aqui! Falta mais duas! Vamos lá! Um, seis, quatro, dois! Cinco! Um, seis, quatro, dois! Cada vez vai aumentando os números, Lala! Ah, Fetife! Vamos lá! Espero que a tua memória esteja em dia! Boa! Sete, quatro, três, seis, oito! Sete, quatro, três, seis, oito! Correto! Nossa, aumentou cinco, né, Tiff? Ai, ai, ai! Deixa eu ver agora! Será que eu vou conseguir? O último, galera! Será que eu consegui? Ah, eu consegui, Lala! Tô indo! Tô indo pro meu último, galera! Tchau, Lala! Torçam por mim que eu consiga memorizar! Fica quietinho, Tiff! Vamos ver! Seis, cinco, dois, oito, três! Seis, cinco, dois, um! Ô, Tiff! Não! Confunde minha cabeça! Mas foi de boa, turma! Nossa, isso que a gente tá no nível fácil, né? Agora a gente tem que nadar até lá na ponta! Então, bora lá! Uh! Foi liberada a porteira! Vamos nadando! Sobe aqui, ó, turma! Ah, eu tô nadando ainda! Tá nadando! Muito bom! Conseguimos mais 100 mil dólares! Tô nadando no chão! E agora essa... É a última? Não! Tem mais quantas, gente? Eu tô cansada! Tem mais duas, Lala! Essa não! E aqui tem um monte de comida! O que que é? Ah, isso... O que tem que fazer? Será que serve pra pisar? Ó, lá embaixo, tô vendo Que tem um... Um monte de doce! Tipo uma floresta de doces! E ó, se a gente cair, a gente pode subir aqui! Eu acho que é tipo... Round 6! Então vamos lá! Vou pisar aqui! É! E por que que você caiu e eu não? Pra você é diferente? Eu acho que sim, Lala! Ou seja, a gente não vai poder esperar o outro! Não! E esse? Uh! Vamos subir de novo! Vamos lá! Primeiro... Ou segundo? Então acaba no terceiro... Tá, o meu é o primeiro! Quarto... Ai! Ih, já esqueci! Tá dando certo, Tiff! E agora? Tiff, o teu primeiro foi o... Hershey? Esse é... Uh! Deixa eu ver aqui... Tá dois e dois, Lala, pra mim! Pra mim tá diferente! Agora eu nem lembro mais! Ó, pra mim tá... Um, dois... Um, dois... Ó, o meu é esse... Esse... Três... Esse... Esse... Então é esse... Esse... Ah, e agora, Tiff! Esse... E esse... Tiff, pra mim foi tudo o mesmo pacotinho de chocolate! Capaz! Aham, todos que eu pulei foi o mesmo! Ou seja, do vermelho não é! Ah, é verdade! Pra você foi igual! Que fácil! Ai, que legal! Agora a gente tem uma escolha final! E aí nós vamos comer os chocolates! Ah, vou escolher like, né? Não sou louco! Vamos escolher like, galera! Inclusive vocês, deixem like! Então a gente tem mais um desafio! Vamos para o último ou não? Penúltimo! Penúltimo, galera! Ah, e agora o negócio... O bicho pega! Nossa, o negócio... Por que a menina veio rápido? Não entendi o que aconteceu com ela! Ó, passa aqui! Passa aqui! Ai, eu caí! Caí de tonta! É, eu vou ganhar, eu vou ganhar! É só ir correndo, Tiff? É, eu fui correndo! Tô indo! Ai, aqui tem umas bolas, né? Eu fui correndo e pulando! Correndo e pulando, correndo e pulando, correndo e pulando! Mas e aqui, ó, tem um soco! Ai, o soco! O soco eu soquei! Soco, não! Soco, bate, bate! Gira, gira! Ó, o soco! Vamos deixar ele abaixar! Agora esse negócio... Ai, gente, já chegou! É fácil, né? Olha aqui, Lala! Será que lá embaixo é os outros desafios? Não sei! Vamos ver! Agora a gente tá no escuridão! Tiff, você tá junto comigo? Tá! Oi, Yaki! Lá, ele tá falando para eu acender a luz! Só que aqui, Tiff, dá para pisar? Não, parece que não, né? Como que a gente vai acender o... Opa! Apareceu um negócio aqui, ó! Aonde? Um botãozinho! Hum! Ah, é para... Ah, é só contornar, Lala! Contornar! Eu quase fiz errado, galera! Vamos contornar! Ele também parece aquele joguinho do doce, do Round 6! Deu certo, galera! Nossa, eu tô vendo um monte de... E agora? E agora a gente vai para o próximo desafio? Ah, existe o que Deus quiser! Deixa eu ver! Abrimos! Ah, não cai! Pronto! Abrimos a próxima porta! Agora tem que esperar... Ah, aqui é o botão! O botão! Ah, é o mesmo desafio, esse aqui é o mais difícil! É, vai dificultando um pouco, né? Então vamos... Ai! O que aconteceu? Eu cliquei para o lado, quase que quebrou! O biscoito! Tá, tá aqui, tá tudo certo! Deu tudo certo, Tiff! Ufa, que susto que eu levei! Vamos abrir aqui e tá tudo... Vamos passar, né? Ui, essa porta é pesada! Próximo! Tá fácil, senhor Mr. Beast! Agora é esse daqui, turma! Vamos contornar essa estrela aqui, ó! Aqui! Cuidado, estrela, estrela, estrelinha! Muito cuidado nessa hora, ó! Consegui! E você, Tiff? Tá fácil! Tá fácil esse último desafio, né? É, mas ainda tem mais três portas ainda, Lala! Ah, não, acho que essa é a última! Essa é a última! Ah, agora é um guarda-chuva, galera! Ui, quase trinquei! Cuidado! Vamos para cá! Nesse cantinho! Tá quase! Ui, quase, Lala! Consegui! Esse é o último, será? Esse foi! E agora é porta da vitória! Será? Será? Tiff, você ficou em primeiro lugar! Eu também! Obrigada! Ele tá falando parabéns por completar todas as armadilhas! E olha só, Lala! Eu ganhei 800 mil! Nossa! A gente pode comprar! Tô rico! Tiff, eu tenho uma ideia! A gente vai comprar um iate no Broken Heavy e uma super casa maravilhosa! Eu tô em segundo lugar? Porque minha estrela é primeiro! Minha estrela não! Minha coroa tinha que ser primeiro! Conseguimos, Turma! Olha só! Tô dando dinheiro lá! Ah, tá aqui! Esse aqui é meu e esse do outro lado é teu, Tiff! Provavelmente! Vai lá para o outro lado! O outro lado é teu! Esse aqui é meu! Money, money, money! Olha quanto dinheiro! Uhul! Então é isso, Turminho! Espero que tenham gostado dos nossos desafios de hoje! Se gostou, já deixa o gostei aí embaixo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos! Isso mesmo! Hoje a gente vai, Turma! Mas amanhã estamos de volta! Até o próximo vídeo! Tchauzinho! Tchau! Tchau!